Esta é a primeira vez que ela se veste de forma tão sexy desde o divórcio. Ela fez realmente os olhos do ex-marido grudarem nela. Após sete anos de casamento, o marido pensava que ela era uma mulher chata, mas não tinha em conta que ela cuidava da casa sozinha. Após o término, ele encontrou uma mulher mais jovem e bonita, e o fardo de criar dois filhos recaiu sobre a mãe solteira. Como ela não tinha com quem deixar as crianças, teve que as levar para seu trabalho. Enquanto discutiam por um brinquedo, ele escapou e caiu na cabeça do patrão. Além disso, a mulher estava sempre atrasada para o trabalho. Infelizmente, ela foi demitida naquele dia. Desde que perdeu o emprego, a mulher não parava de chorar desesperado. Sua vida parecia ter acabado. Felizmente, um homem misterioso apareceu na vida dela. Era um antigo companheiro de faculdade. Embora ele não tenha deixado o número de telefone depois de vários encontros, ele sempre ajudava a mulher quando ela estava com problemas. Naquele dia, o magnata a levou de helicóptero para a escola. Ele encontrou o diário dela por acidente. O homem não pôde deixar de abri-lo e encontrar alguns assuntos triviais, como as aulas de violão do filho dela e lembretes de compras. O homem sorriu. Seu círculo estava sempre cheio de belas jovens, mas ele nunca tinha conhecido uma mulher de verdade e interessante como ela. Na última página do diário, havia uma nota dizendo que eu dei para todas as áreas.